3, 2, 1, GO! 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 3, 1, GO! 3, 2, 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 GO! 3, GO! 3, GO! 3, GO! 3, GO! 3, GO! 4, GO! 3, GO! 3, GO! 3, GO! 3, GO! 3, GO! 3, GO! 4, GO! 4, GO! 4, GO! 4, GO! 4, GO! 5, GO! 5, GO! 5, GO! 5, GO! 5, GO! 5, GO! 6, GO! 6, GO! 6, GO! 6, GO! 6, GO! 7, GO! Vamos ver como é que vai sair sempre. É... Fala galera, o Yoshi aqui voltou, e agora assim, eu sou o próximo pra jogar aqui na na sprint, eu vou fazer essa narração da partida e depois eu vou estar jogando lá agora. Então é isso, o Banzé tá tentando uma recuperação aí, tentando levar essa partida pro terceiro round, e o God continua mandando muito bem de Samus, mas o Banzé é bem troll, principalmente no stage, então todo cuidado é pouco. Nossa, quase. Conseguiu a punição ali no drive e o B errado. Nossa, aí. Nossa, que charge shot incrível. O Banzé mandou muito bem no drive, conseguiu o retorno, porém o God já conseguiu carregar o charge beam e vai levando a partida. Nossa. Talvez ele tenha partido, vamos ver. Nem precisou, botou o cup B tranquilamente. Nossa, tá aí. Olha o nível de troll do Banzé, cara. Isso quando ele não pega o adversário, suga ele e joga ele pra dar um stage spike. Nossa. Meu, ele ia sugar, cara. É o delay. Ele ia sugar ele, jogar pra fora do... e ir junto com ele pra fora do stage e levar. Yeah. Então, ele tá com um pouquinho de eco, porque tem duas TVs ligadas com o PM e o volume tá um pouquinho alto também. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer agora. Gosto do charge shot. Charge beam no talo, só esperando o momento certo. Fazendo todo o mind game com mísseis. Tomou o grab. Qualquer erro. Qualquer erro do Banzé aí pode ser crucial agora. E aí, galera, agora eu e Oz. Vou lá pra stream. E aí, galera. E aí, galera. Agora eu e o Oz, vamos lá pra stream. E aí, galera. Agora eu e o Oz, vamos lá pro stream. Obrigado.